Igreja Cristã Corpo do Messias Renovando e transformando vidas Celebra connosco a Cristo Às quartas e quintas-feiras Às 20h30 e domingos Às 11h17h30 Para mais informações Visite a nossa página na internet em www.corpodomessias.org Visite-nos Estamos em São Pedro do Estoril na Rua 9 de Abril nº 1 em frente à Estação de Comboios Se vai de Lisboa Siga pela Avenida Marginal em direção a Tascais Estamos também na Rua do Grilo 44 e 46 junto aos bombeiros do Beato no Poço do Bispo em Xabregas, Lisboa